eu sei não eles adoram isso não é eles adoram isso porque esse grupo esse grupo ele é composto né a gente tem aí o grupo composto por é zero zero nation Ó vamos lá vamos partir do princípio que tem EG e Triumph e por mais que a T1 perdeu da Triumph cara eu vou dizer um negócio muito duro mas se você tá considerando passar de grupo que passa dois mais XP esse time da EG ele não tá de brincadeira e esse time da EG ele vai machucar mas a briga é você pode surpreender contra o EG pode mas a briga tá entre os BR e esse time da zero zero nation vai querer ganhar da Triumph vai querer ganhar da T1 vai querer ganhar da God of Saint vai querer ganhar da Fúria ainda só depende dela né velho o T1 eu amo o T1 eu torço pelo T1 mas eu acho que essa derrota contra o Triumph meio que tirou eles da jogada só que aí que tá quando o T1 entrar nesse ciclo de BR contra BR também é perigoso viu o T1 também também é perigoso mas eu acho que a pancadaria principal gira ali no Fúria God of Saint é realmente zero zero nation é isso que você tá falando né aí que eu tô falando e essa pancadaria ainda vai vai comer velho e hoje tem cara o foi um jogo duro para zero zero nesse começar com 3G né hoje daqui a pouquinho depois agora tem né é ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fest então não perde seu tempo entre agora mesmo no primeiro link da descrição faça o seu login e aproveite o site todo todo mundo com vários jogos diferenciados e clássico essa oferta é para todos os inscritos do canal valeu e depois de liquide né eu fui de liquide e você pode passar outro filho só para ficar no radinho aqui posso e o queixada felizão sorriso de orelha a orelha 16 a 4 mano um time alegre um time leve e o JKS fez a pior escolha da vida dele cara olhando o Eminem de peruca o Azir o JKM sem maldade velho não é o Kim catafoda se eu assisti o jogo dos cara Michel você não tá ligado velho Nossa velho um outro rolê viu eu sei que o que eu ficava eu fui o cara que puxei o bonde do JKS merece um time melhor mas brother Nossa velho o ano o quadro é líquido de extremo um e dois nesse grupo né cara o isso ó o extremo Michel o extremo é um time a azeitado e o extremo é um time que tem o cortiseiro asiático e ele tá jogando né ele tá dia a gente já pincelou esse assunto aí velho 3-3 próximo aí é não mas se bobear eles estão querendo levar para lá viu velho se vou se bobear se nós não abrir o olho eles vão levar para lá vai ficar um América do Sul 2-3 NA e os bichos vai puxar lá para os passeios para a Europa viu ou 29 ganhar o 4 tá puxado cara tá puxado velho tá puxado para eles o cara e lembra lembra aí que eu falei para vocês não mede a boa mas eu também avisei que a boa a md1 a md1 não machuca ó lembra que eu falei que o time da liquid os cara e a vim e isso moro e é que tá puxado o presente 11 barra um presente e eu jogando de casa na tranquilidade aí ó quando tem demorou essa partida E aí Bem, o Blaze Tá ali, né? Aproveitando o tempo dele 11 a 0 21 e 45 Aí, depois desse Vem Às 22 e 30 O Dai Jei Chin One Que é o último da stream B do dia É isso Que não começa antes das 22 e 30 Ou começa, não sei, acho que não Aí, daqui a pouquinho vai começar Daqui a pouquinho começa Extremo Ipen Que aí a gente acompanha o da extremo Ipen É... E aí o da extremo Ipen e 00 Nation e God Sand pra acabar o dia Espanco, cara Espanco 12 a 1 Caiu o Mango O Mr. M Vai Mr. M Mr. M Olha o Mr. M aí Como é que ele levou o Steel e o Fallen? Eu não sei Tá aí, ó Consegue as duas kills Caramba, o Mango tá um barachete, hein? F, Mango, cara O Green mata o Fader O Mr. M Será que vai ter esse do Mr. M? Não 2x2 Men of the Match E Blaze contra NaFly e Green Olha o reposicionamento do NaFly Ele vai girar nas costas junto com o Green, velho Nossa Já girou Já girou Ué 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 Nossa Dois Olha aí 13 a 1 Aí, ó Tem um jogo aí bem pegado, velho Ê Professor Ê Professor 4 AWP Alastro Faquinha Nossa Cavou? Não Então, olha aí Olha só Então, aí Eita Será que cavou, Carva? Cai O Mr. M Olha aí, ó O Elige foi avançar Até o Elige se envolveu no rolê da W, hein? O Steel Já mata o Man of the Match Alastro, hein, Mango Nossa E o O Steel Nossa O Ralph já foi duro pra ele, velho Ele ia tá Ainda tá 1x4, velho Ó Nossa Hum, ele viu Castro, então Eu não sou matemático, então é isso Mas pode ser aí, mano Um confronto direto, velho De quem vai crescer e quem pode se abalar Na mesma linha Tem um cara que Só falta o mesmo cara falar que dá E o mesmo Que isso, Mango? Só falta o mesmo cara falar que dá E não dá, tá ligado, velho? Porque numa linha o cara fala Nossa, dá E o outro fala Não, isso aí tá errado Dá sim, pô E olha aí, ó Ataque Olha aí Mas se bem que hoje, né A Pen virou um ra... Olha aí o balé Que isso, ó Ó Glocado Que bonito Glocado Olha aí Que beleza, hein, cara Pô Que isso Todo o balé do Liquid Todo o balé do Liquid Não tá guardando tática, não O que que vai guardar? Já é Major, né Cortado É uns duelos É uns duelos Que, ó Peguei, viu, Michel? Fiquei Não vai, não vai Skin, skin Eu tinha vendido aquela lovinha Peguei uma puta M9 Emerald Bonitona Que você queria? É, peguei Eu vi você falando mais cedo Que você tava entre a Lore e ela É Mas a Lore o pessoal ainda tá com muita frescura Mano, é muito ruim pegar esses itens assim No começo No começo Galera tá Não tem preço estável É Agora Você já se rendeu Ou é a competida de fango? A A M4? Uhum Ah Ainda não, velho Mas em algum momento vai rolar, velho Aqui Pô Três pontinhos Tá beleza, velho Tá beleza Olha lá Ver se rio é no rio É que às vezes tá em inglês e a gente só sabe as figuras, né? É Tem, às vezes tem isso Ó, Mr. M Olha aí, ó Caramba Mr. M Agora, o verdadeiro ATK é o Extrasault, né? É O ATK era o Sonic, aquele JT, tá ligado? Só que acabou que os caras tudo se dividiram Esse page era do ATK original Esse rolê da África do Sul, ele ficou um pouco confuso aí, né? Porque ele, cada um foi pra um lado e se dissolveu um pouco, né? O rolê da... O rolê da África do Sul, ele já foi mais forte, né? Inclusive Eu... A gente tá conversando aqui, né? Que 001x4x7 é muito importante Joguinho bom amanhã, viu, Gal? Qual? Quatro horas tem Extremo e Líquid Os dois favoritos do grupo, né? Extremo e Líquid, jogo bom, jogo bom Mas quatro horas também tem a final desse grupo aí Bad News vs Pain Se o Pain... Com seis pontos, não foi? Ou foi com nove, a Mustard Riders? Foi... Foi empate de nove Foi empate de nove? Caramba, eles descolaram três vitórias, né? Aqui acabou Acabou É, e vamos para... Pain vs... Extremo e a Pain está ganhando, velho Inverse Extremo Que aí depois na sequência já é o jogo Da... Da God Scent e... 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 E zero, zero, velho E...